Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Rádio Castor com mais um vídeo, estamos aqui de volta com mais um vídeo de Red Dead Redemption 2 e vamos falar aqui hoje dos pequenos e minúsculos detalhes que encontramos no game. O Red Dead Redemption, ele pega um pouquinho ali da essência que a gente teve no Zelda Breath of the Wild, por exemplo, que existem vários detalhes minuciosos que a empresa põe atenção no game, que às vezes você simplesmente nem percebe esses detalhes e você só descobre vendo os outros falar. O Red Dead Redemption está mais ou menos com essa pegada. A atenção no game é tão grande que até antes mesmo do seu lançamento, esses detalhes foram bem enfatizados pela mídia. Então muita gente falou de vários aspectos, como até, por exemplo, o fato do saquito do cavalo encolher no frio ou expandir. Então tem esses detalhes minuciosos e a gente vai falar desses detalhes aqui, que são os detalhes ali que você provavelmente não percebeu em Red Dead Redemption. Se tem algum aqui que eu deixei de falar, pode deixar nos comentários. E se você conhece aqui a maioria deles, deixa aqui nos comentários para eu saber também. Vambora para o vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal rapidão e vamos lá. Bem, primeiro a gente tem a respeito dos barcos. Você pode entrar em barcos, você pode achar barcos na costa, fazer um upgrade no acampamento mais para frente do jogo, em que permite você ter barcos. E os barcos, eles podem estar furados. Mas, mesmo se você estiver com um barco bom, e você, com a sua própria arma, ir lá e começar a atirar no barco, ele vai furar realmente, não vai aparecer só a marca do tiro, como em muitos jogos. Ele vai furar e vai começar a afundar aos poucos. Quanto mais tiro você der, mais rápido esse barco afunda. Um detalhe bem interessante aí, e que deixa o jogo mais realista, claro. Uma das coisas que você pode fazer no jogo, que deixa ele bem imersivo, é qualquer pessoa que você passa, você pode virar para ela e cumprimentar, ou hostilizar, ou assaltar. E no acampamento, você pode fazer quase as mesmas coisas. Você pode cumprimentar as pessoas, ou você pode hostilizar elas e começar a falar mal delas. Acontece que você vai andando, vai falando com várias pessoas, vai hostilizando várias pessoas no seu acampamento. Elas não vão fazer nada a princípio. Mas chega um momento que elas ficam de saco cheio, e alguém lá do acampamento vai lá colocar um fim nisso, e te dá um gigante socão na cara. Você parece tão nervoso como um burro. Você me ouve? Parla! E assim, você meio que apaga, e dá respawn ali perto mesmo. É bem interessante isso, e engraçado, né? Do nada você tá ofendendo todo mundo, aparece um cara lá, te pega pelo ombro e te dá um soco. Outra coisa aqui, em relação às roupas do personagem, muita gente aí falou sobre isso, mas tem alguns outros detalhes que ninguém quase percebeu. Primeiro, a roupa dele suja, sim, de qualquer forma. Você caiu na lama, roupa suja. Você atirou num inimigo, espirrou sangue, sua roupa suja. E a sujeira vai ficar lá, até que você tome um banho, ou entre num rio. Então, você vai ficar com a sua roupa manchada, você vai ficar com a sua bota manchada de lama, no caso. A não ser que você entre num rio. Acontece que a sua roupa também suja se você carregar corpos. Você matou alguém, e você carrega o corpo, só a parte ali do seu ombro vai ficar manchada de sangue. Bem curioso, né? Uma coisa que talvez vocês saibam, é que quando você dá um soco no seu cavalo, ele responde a altura e também te dá um coice. Às vezes até te mata. Mas também, em cavalos selvagens, só de você se aproximar muito das costas dele, sem acalmá-lo, e ir assim mesmo pras costas do cavalo, ele vai te retribuir com um lindo e belo coice também. Você pode assobiar para chamá-lo seu cavalo, mas em alguns momentos, se você assobiar muito, o assobio do arto falha, porque ele fica meio sem fôlego. Armas também estão bem imersivas no jogo, porque com o tempo elas começam a ficar degradadas, elas começam a enferrujar. E quando você olha para a sua arma, você vê que ela está com uma aparência suja, uma aparência de enferrujada. E assim, você tendo o item que você usa para limpar a arma, você pode limpar ela e o seu design fica todo limpinho, como se fosse uma arma totalmente nova. Você pode pegar animais, matando animais, e jogar eles na fogueira, que eles vão pegar fogo. Inclusive, dizem que se você colocar um cavalo na fogueira para ele pegar fogo, e por alguma sorte o cavalo sobreviver, ele vai ficar com a pele toda queimada, como se fosse um zumbi, sei lá, fica muito bizarro, eu não consegui reproduzir isso, mas muita gente na internet já conseguiu, e ele fica, cara, muito bizarro, o cavalo todo queimado, com a pele toda queimada, e eu acho que nem limpando o cavalo dá para fazer ele voltar ao normal, não sei. Uma coisa bem interessante também está a respeito dos corpos dos inimigos. A maioria dos jogos você mata o inimigo, depois de um tempo o corpo simplesmente desaparece. Aqui desaparece mais ou menos. Se você salvar o jogo e der um loading, ou morrer, os corpos desaparecem. Porém, se você for lá deixar o corpo no chão e, sei lá, ir acampar, passear e voltar depois de um tempo, os corpos se decompõem, eles começam a se decompor, começam a ficar apodrecidos, os cadáveres começam a ficar meio pretos, começam a aparecer animais, urubus perto, moscas, até alguns bichinhos ficam totalmente quase puro osso, cara. Então dá para você ver aí o trabalho até nos corpos mortos aí das pessoas que começam a se decompor. Uma coisa bem aleatória, mas interessante de certa forma, é que você apertando o L1, você pode tirar a sua arma do coldre. Você vai tirar a sua pistola do coldre, apertando o L1, você guarda a sua arma no coldre de novo. Entretanto, se você apertar o L1 duas vezes seguidas, na hora de guardar, ele vai fazer uma firulinha, ele vai girar a arma ali, estilosamente, e colocar de volta no coldre. É um detalhe bobo, mas peculiar. Quando você está em tiroteio e você atira nas pessoas, elas sangram, óbvio. Só que algumas pessoas, quando tomam um tiro, elas ficam pressionando com a mão naquele local ali, o ferimento. Em alguns casos, inclusive, dependendo de onde você atira, a pessoa espirra litros de sangue e fica com a mão ali, agonizando, até simplesmente morrer. Então, é bem... algumas coisas são bem violentas, se você parar pra notar. Coisa que a gente não nota tanto, a gente não fica olhando as pessoas morrerem, a gente simplesmente mata elas. Mas sim, as pessoas espirram muito sangue e algumas agonizam até morrer. Em alguns momentos do jogo, você pode dar a sorte, a sorte, entre aspas, de encontrar uma execução em andamento. Você pode ver as pessoas ali, ao redor, pedindo pra matar algum certo cara. Os carrascos ali, prontos para enforcar alguém que cometeu algum crime. Isso acontece em algumas cidades, e você consegue observar isso. Inclusive, você pode até hostilizar a pessoa que vai morrer e falar Anda logo com isso, mata logo esse cara. E aí, você vê uma execução ao vivo ali, com vários familiares chorando e outras pessoas torcendo. É bem bizarro. Uma coisa interessante também é que você pode assaltar lojas no game, sim. Mas algumas pessoas tentam resistir ao assalto, e você pode retribuir dando uma leve porrada na cara da pessoa pra ela poder ficar mais calma e passar a grana pra você. Ou, se você quiser, simplesmente, você pode assaltar, dar um tiro no pé, dar um tiro no braço, dar um tiro na mão. Depois que você assalta, você vai embora, e a loja fica meio que desativada por um tempo. Mas depois que você volta ali na cidade, que essa loja já está funcionando novamente, você vai ver hematomas na pessoa que você assaltou. Então, o vendedor pode estar ali com a cara toda cheia de bandagem, todo machucado. Eu, no caso, atirei na perna de um e no braço de outro. Ainda tinha meio que mancha de sangue ali no braço. A perna do cara dava pra ver que estava machucada ainda. Então, um detalhe bem minucioso e bem interessante também de se ver. Uma coisa bem bobinha também, que as pessoas não param pra notar tanto, é que o chão, a lama, a neve, ele é bem interativo e o rastro não se apaga. Você pode andar por alguns quilômetros, que os rastros vão continuar lá, diferente de alguns jogos. Tanto que teve gente até que fez umas brincadeiras na internet com isso. O legal é que ele reage totalmente de acordo com tudo que se mexe. Basicamente, tudo que se mexe. Ou seja, se você está andando numa neve, num lugar pantanoso, e você cai de algum jeito com um cavalo, vai ficar certinho a forma da sua queda ali no chão. Ela é dinamicamente alterada a isso. Ou, por exemplo, se você pega um cadáver e joga ali, ele vai formar uma poça ali, um buraco no terreno a respeito daquele cadáver. Algumas coisas, alguns terrenos também interagem conforme você anda. Como você vai andar a lugares com muita neve, você vai andar mais devagar. Eles têm lugares ali na neve, principalmente, que são aquele gelo de água congelada que você desliza. Ou também os próprios pântanos, que funcionam mais ou menos da mesma forma, você anda mais devagar. E os detalhes desse jogo são tão estranhos, tão incríveis, que até nas cachoeiras, pelo menos na única cachoeira que eu passei até agora no jogo, eu percebi isso. Mas acontece que nos rios a gente tem peixe. E quando a gente tem uma queda de cachoeira, acontece de alguns peixes caírem e caírem para fora da cachoeira e morrer. E é isso que acontece no jogo. Tem uma cachoeira lá que tem vários peixes que ficam mortos ali no chão, que você pode, inclusive, pegar esses peixes para cozinhar. E esses peixes simplesmente caíram ali daquela cachoeira. Um detalhezinho absurdo e bem ali observado pelos desenvolvedores. Legal. Bem, se você tem mais alguma dica aqui, mais alguma coisa oculta aí no game, não esqueça de deixar aqui o seu comentário, ok? Então, esse daí é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, se tiver mais coisa, mais informação aí pertinente, eu posso fazer uma parte de dois, caso você goste. Então, eu preciso que vocês me apoiem com aquele like legal, ok? Então, eu fico por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. É nóis. E fui! E foi!